Olá, começando mais uma semana de muita informação e boa música aqui no Radar. Participa com a gente através do Facebook, também pelo Twitter, pela hashtag RadarTV. Hoje tem um novo clipe da banda Oterno, tem uma entrevista com o pessoal da banda The Break, que já está aqui comigo, que está com um financiamento coletivo aberto para a gravação do seu disco. E para começar o programa, transformando e transmutando toda a energia densa contida em nossas vidas, tocando ao vivo aqui no Radar, a Chama Violeta. E para começar o programa, transformando e transmutando toda a energia densa contida em nossas vidas. Lá tá na cabeça, indo embora, saiba o caminho da volta, aguentando em pés descalço e a vontade vá. Será que os passarinhos, molhando a cabeça, rir que chora e as lágrimas transbordam rios, aumentando o leito onde a vontade é o mar? Não vem da passarinhos, não vem da passarada, nem vê que fim da estrada e o pó descansar. Mas é tão bom de ver quando chega água, nessa estrada certa onde não tem nada, Só a esperança para alimentar. Será que é mesmo assim, né? Eu pergunto a rosa, muito embora, saiba que o mundo dá volta, aguentando vejo o sertão virar mar. Se vai, adeus menino, levanta bem cedo, de viola e lata, semear na gente nova esperança para alimentar. Não vem da passarinhos, não vem da passarada, nem vê que fim da estrada e o pó descansar. Mas é tão bom de ver quando chega água, nessa estrada certa onde não tem nada, Só a esperança para alimentar. Não vem da passarinhos, 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 não vem da passarinhos. Nem vê que fim da estrada e o pó descansar. Mas é tão bom de ver quando chega água, nessa estrada certa onde não tem nada, Só a esperança para alimentar. Tá aí, essa é a Chama Violeta trazendo essa sonzeira pra gente começar bem a semana aqui. O pessoal vai ficar com a gente durante todo o programa. Os meninos que tocam amanhã lá no Teatro Renascença. Já vou fazer o convite aqui, lançamento do CD da Chama Violeta amanhã lá no Renascença. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Agora eu tô recebendo o pessoal da banda The Break, que tá aqui. O Eduardo Miranda, vocalista. E também o Maurício Alexandre, guitarrista da banda, que tá de aniversário hoje. Parabéns, parabéns, cara. Então, The Break formada desde 2001. E agora vocês estão com financiamento coletivo pra fazer a gravação do mais novo trabalho de vocês, né? É isso aí, Miranda? Exatamente. A gente sabe como é difícil gravar um CD, né? Uma banda independente gravar o CD. Então, a gente resolveu, né, junto com os amigos, familiares e as pessoas que tão apoiando mesmo esse projeto, né? E tentar, né, gravar e a gente, cada dia que passa a gente vê que a gente vai conseguir, né? Legal, vocês são de Sapucaia do Sul? Todos são de lá? Sim, tem um pessoal de São Leopoldo, o baixista e o baterista que não puderam estar aí hoje, tão trabalhando, mas eles são de São Leopoldo. Mas a banda é o nosso ponto ali. É, o nosso queijinho é em Sapucaia, nosso estúdio é em Sapucaia, né? E a banda foi formada em Sapucaia. Legal, pra esse disco vocês estão prevendo 10 músicas. Vocês já gravaram essas músicas, ainda estão em processo de gravação. Como é que tá o disco? A gente tá em processo ainda, né, junto com a produtora Holiday, que vai ajudar a nós nessa parte, porque nós temos 35 músicas prontas, né? Sim, por aproximadamente. Dessas 35, nós vamos tirar 10, então, pra dar uma identidade também ao CD. A gente vai pedir, vai ter esse apoio, né, da gravadora, né, que vai ajudar a gente a escolher. E vocês vão gravar lá em Sapucaia mesmo? Vocês querem gravar em Porto Alegre? Não, é no estúdio Holiday de Sapucaia mesmo. Ah, sim, de Holiday de Sapucaia, claro. Que já tá na cena ali, fortalecendo mesmo a cena de Sapucaia, né? E as letras são todas composições próprias, tudo da banda. Quem é que compõe na banda? É, eu componho desde o mês 17, eu escrevo bastante, assim. Mas o nosso baterista escreve também, o Maurício também escreve. E até pra ter uma ideia, não ser só a minha ideia, eu sempre boto na mesa a letra pra eles interferirem também, dar a ideia deles, modificar alguma coisa também, que às vezes eu escrevo, né, que até eu não gostei. E eles dão a opinião deles. Como é que vai funcionar o financiamento coletivo? Onde vocês, qual plataforma vocês estão utilizando? Como é que o pessoal faz pra colaborar com vocês? A gente tá usando o Kikante, né? www.kikante.com.br Se lançar no Google ali, tu botar... Vamos colocar na tela aí, já, pro pessoal ir anotando em casa, quem quer colaborar, até o dia 9 do 7. Exatamente, né? Que a gente prevê que em outubro já esteja pronto, né? Pela nossa logística, nosso planejamento, né? Que a gente tá fazendo. A gente quer que dia 10 de outubro esteja pronto já pra essas pessoas que estão contribuindo agora ter na data certa prevista. E o que que o pessoal, quais são os prêmios que vocês estão dando pro pessoal que vai contribuir com vocês? A gente tá dando... Quem contribui com 15 reais ganha um CD e adesivo, né? Que é o mínimo. Daí 25 ganha uma camiseta, uma entrada no show. No show de lançamento. Daí 50 ganha CD, adesivo, uma camiseta. Já tem um local pro show de lançamento ou ainda não? Acredito que bem conversado vai ser no Estúdio Holiday porque é um pub, né? Além de ser um estúdio, é um pub, né? Ainda não conversamos com eles ainda sobre isso, mas tá em desenvolvimento. Tá legal. Pô, galera, parabéns. Boa sorte aí nessa empreitada. E podem contar com a gente. Quando tiver novidade, mandem pra nós. Beleza? Beleza. Nós que agradecemos aí pelo espaço, né? E agradecer as pessoas que estão apoiando a gente já, né? Muito obrigado. Gratidão mesmo, galera. Sem vocês não somos nada, né? Então, vamos ajudar aí quem puder. Que a gente precisa também. Legal, cara. Legal. Parabéns. Vamos lá? Vamos conferir agora então um pouquinho do clipe da The Bray. E na volta do intervalo tem mais Chama Violeta e também a agenda que a gente preparou por esse início de semana. Vou agradecer mais uma vez. Eu acho que a gente deu um probleminha lá no nosso VT. Agenda? Agenda. Clipe? Clipe? Clipe! Pois só a tua presença me controla O dia passa o vento Sopra Eu já não sei mais A guerra não acabou O planeta está em crise E quem está sobre ele é nós E não me diga que você não está no meio dessa situação Estou há dias acordado Me concentrando na constelação Não estou ao seu lado Mas posso sentir o seu coração Queria poder te dizer Tudo o que sinto Mas isso é impossível Queria poder te dizer Aí na abertura do Festival Literária Além do bate-papo com a Laerte e o Guazelli O evento contará com shows e projeções Quem estiver por lá vai poder conferir as primeiras imagens do A Cidade dos Piratas A produção fecha a trilogia de longas de animação Baseada em personagens de cartunistas brasileiros da Oto Desenhos Animados A empreitada desbrava agora o universo de Laerte com os Piratas do Tietê Tá aí Agora a gente bata um papo com essa galera aqui Sangue boa Chiruzão, véio de guerra Com toda a turma da Chama Violeta Vou sentar aqui pra ficar mais... Senta aí, Sussan Senta em casa E aí, galera Saiu o filhote, então? Saiu O filhote tá aqui, ó Doeu A Chama Violeta Ilha É o primeiro disco da banda, né? É o primeiro Que legal, cara Eu consegui escutar Ele foi dando uma passadinha agora Quando vocês me entregaram E, cara Que descaço, velho Tranquilo Como é o clima de vocês, assim, né? Todo mundo aqui tem esse clima, assim, né? A gente sente a paz no ar Quando tá perto de vocês, né? Então, cara Vamos falar das participações, cara Porque, olha só De Naná Vasconcelos A Serginho Moá, cara Que legal, cara Conseguiram pegar o velho Naná ainda Pegamos ainda Ele pegou a gente Ele que pegou vocês, né? Naná pega todo mundo, né? Pesca Pescou a gente Pescou Como é que foi esse contato, cara? Pra fazer essa gravação Ele era o mestre do Do Rafael Pavão Que é o nosso percussionista E tava sendo Já tava Eles já estavam Em contato Tentando Que a gente Aproveitasse, né? Esse contato dele E conseguimos No Fest Festival Ah, Festival de Jazz Pelotas Do ano passado Foi, não? Ele teve aí Foi do ano passado Que ele teve aqui Acho que foi a última vez Que ele teve aqui pelo Sul Até, inclusive Né? Grande Naná Que nos deixou agora No início do ano, né? Infelizmente Hoje também Nos deixou já Outro mestre Da música popular brasileira Um dos maiores intérpretes Que a gente já teve Nesse país Calbi Peixoto Hoje Passou pro andar de cima É, a gente Não deu nem tempo Da gente prestar Uma homenagem pra ele Mas amanhã Com certeza A gente vai Vai fazer Essa menção a ele Pô, além do Naná Saudoso Naná Tem o Serginho Moá Como a gente falou Wilson Simoninha Tem o Caco Xavier Cara Que é um cara Que defende bastante Também as culturas Negras aqui do Sul Afro aqui do Sul Com o Maçambique Lá de Osório Udi Fagundi Que tá tocando Com o Gabriel Pensador O Udi era mais Aquela pilha do reggae E tal Tá tocando com o Gabriel Que foi morar no Rio Foi morar em Buenos Aires Agora tá morando No Rio de Janeiro Quem mais? Tô esquecendo de alguém? Ah, o pessoal do Sopro Também da Chimarrotes O pessoal do Ney O Ney da Chimarrotes É Edu Nascimento É o filho do Jibajiba, né? Sim Herdeiro da tradição do sopapo Então O Jibajiba é um homenageado De dois homenageados O Jibajiba é um homenageado É A gente fez essa homenagem Eu vou traduzindo aqui Porque tu tá sem mic Mas eu quero que ele fale Esse CD a gente fez em homenagem Homenageou o Jibajiba, né? Que foi um grande mestre pra gente Algumas composições que a gente tem A gente fez pra ele Eu e o Pavão E até ele que fez esse link com o Naná Mesmo ele já não estando Mas aqui o Jibajiba Acabou rolando isso, né? Então Foi bem massa E o Naná também Tá homenageado aí nesse Nesse CD E participando também E ele tá no show também Inclusive Que a gente preparou Meio que uma surpresa lá Ele vai tá lá Junto no show lá Com a voz que ele gravou Porque ele gravou muita coisa Assim no CD mesmo Então A gente pegou uma partezinha Assim do que ele gravou E vai Colocar no palco também Olha que legal A tecnologia vai fazer parte Esse é o lado bom Da tecnologia, cara As coisas boas Da tecnologia Nos proporcionando Esses encontros E amanhã Fora esse encontro Virtual com o Naná Vai ter encontro físico A galera que participou Do disco vai tá lá também Vai ter também Bastante gente que Participou da gravação Vai tá lá também O Pingo O Borel O pessoal do Sopro também Edu do Nascimento Gabriel Gorski Também O Bandolim Que legal, galera Pô Vamos reforçar então O Amanhã Lá no Teatro Renascença Tá ali Tá aparecendo aí na tela A partir das 20 horas Entrada Franca Entrada Franca Vai chegar um pouquinho mais cedo Ali pra pegar a senha Né, Chiru? Vai ter CD lá Pra vender também Já Depois vai ter Na loja Sirius E no 512 também Já tem Já tem Já tá lá Beleza Pô, agradecer então Ao Rafael Pavão Ao Titeu Moraes A Paula Lisca Também o Lua Fernandes E ao grande Chiruzão Velho de guerra Tá aqui Beleza Vamos curtir mais uma então? Vamos curtir Esperança, né? A gente precisa de esperança Olha, é o que nos gasta Não, agora aqui Agora eu sou A gente tocou a esperança É o que nos resta É Aqui agora eu sou Deixo o mato Quero, sento e me revelo Sendo mais desperto Entendo minha pele Só é nada Aqui agora eu sou Um filho de terra amada Pequeno criador Cura, transforma e fecha a flor Cura, transforma e fecha a flor Deixo o mato Deixo o mato Quero, sento e me revelo Sendo mais desperto Entendo minha pele Só é nada Tua, transforma e fecha a flor Cura, transforma e fecha a flor Cura, transforma e fecha a flor Cura, transforma e fecha a flor Aqui agora eu sou E agora eu sou Cura, transforma e fecha a flor Cura, transforma e fecha a flor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto